Bola afastada pelo Murilo, pegou o Robinho, caiu o Dantas e Edson, estão lá dentro, bola pra trás, o Bovesse vem cruzamento do Lucas Lourenço, tirou o Gustavo Gomes, vem o chute do Lourenço pra fora! Uma pancada que acabou passando longe do gol, o Gomes tirou, e ele acabou tirando exatamente ali do pé do Lucas Lourenço, que preparou e soltou a pancada. E ó, fica ligado, fica ligado aí, a Champions tá voltando, dia 14 de fevereiro, o mata-mata da Liga dos Campeões vai começar, você vai ver todos.